Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto mal compreendido pra caramba pelo pessoal que estuda a Bíblia, que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 até o 49. Enquanto você abre a sua Bíblia ou se prepara para ouvir a minha leitura, eu quero dizer que o propósito do nosso canal não é fazer a cabeça de ninguém, não é convencer ninguém de ter o nosso ponto de vista ou qualquer coisa semelhante. O propósito do nosso canal é de levar conhecimento teológico na área de teologia sistemática, teologia bíblica, teologia pastoral, pra todo mundo que queira passar por aqui. Se a pessoa discorda ou não gosta de algum conteúdo, é claro que o nosso papel não é convencê-lo, não é fazer a sua cabeça, nosso papel é passar para todo mundo que passa por aqui o conhecimento acadêmico, teológico, com qualidade, com seriedade, e aí assim você tem acesso a esse conteúdo, e aí o que você fará com esse conteúdo aí é totalmente com você, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 49, fala assim, ó Pois assim está escrito, primeiro Adão, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante, mas o primeiro, mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos fazer também a imagem do celestial. Que história é essa de ter dois Adões? Da onde que veio essa história? Entende? Muitas pessoas acham que há dois Adões, literalmente, que Paulo está, literalmente, comparando Adão com Jesus. E isso é um simbolismo que o apóstolo Paulo usa para falar de um contexto que era muito peculiar à sua época, muito peculiar ao seu tempo, e mais do que isso, no caso, muito peculiar à região para onde ele está escrevendo a sua carta. Aqui não só parece comparar Adão com Jesus, como parece dizer que o primeiro Adão é um símbolo das mazelas do ser humano, da sua limitação, da sua humanidade, da sua finitude, enquanto que Jesus, no caso, o segundo homem, é um exemplo da perfeição, da redenção, um ser humano celestial, etc. Mas da onde vem essa história da qual Paulo faz uso para tentar trazer aos corintios um ensinamento sobre essa questão. Os corintios, a cidade de Corinto, era uma cidade cosmopolita, uma cidade que passavam muitas pessoas por lá, pessoas de diversos lugares, mas era também uma cidade grega, uma cidade acostumada com os parâmetros intelectuais, com a maneira de se pensar do povo grego, que tinha um conhecimento da filosofia grega com alguma intensidade, tanto é que nos primeiros argumentos do apóstolo Paulo ele se sente até exposto, porque parece que a sua inteligência, sua capacidade argumentativa não atraem os corintios suficientemente, não causa aquela atração que a causou em outros lugares, porque o padrão intelectual, cultural e até físico que os corintios, que os gregos possuíam era até mais elevado do que aquilo que o apóstolo Paulo tem para comunicá-los. Paulo não tem uma vida nada fácil em Corinto, primeiro ele tem que se desfazer do mal entendido que fazem com relação à sua aparência, tem que apelar para os argumentos de que está falando baseado no poder de Deus, porque a sua argumentação intelectual não foi tão aceita assim pelos coríntios, eles estavam num nível aparentemente mais elevado. Paulo teve que usar, por exemplo, a estratégia lá do Areópago em Atenas, que é uma outra história, está lá em Atos, quando ele chega em Atenas, ele tem a estratégia ali do Deus desconhecido, e aqui em Corinto ele continua não tendo uma vida fácil, nem um pouquinho, inclusive ele fala aqui sobre o tal do espinho na carne, que passa por isso, se você ainda não assistiu o meu vídeo falando sobre o espinho na carne, eu vou deixar aqui o card para você acompanhar depois. E existe uma situação bastante interessante entre os povos indo-europeus, dos quais os gregos faziam parte. Eles tinham uma ideia, um mito, de que havia duas possibilidades para o homem, o homem originário, o homem proveniente do mundo divino, que é o modelo da perfeição, que é o homem ideal, o homem modelar, da qual todos os outros homens precisam se inspirar e buscar aquele modelo. Aquele modelo que serve para a criação dos seres humanos e que os seres humanos serão felizes quanto mais se aproximarem daquele modelo dos homens que vêm lá do mundo divino, seja na aparência física, seja na inteligência, na sabedoria, na contemplação da verdade. E, por outro lado, se por um lado admite o ser humano perfeito, de origem divina, que vem dos deuses, por outro lado, se admite um ser humano que é ambíguo, limitado, fraco, imperfeito, e os indo-europeus, os gregos principalmente, partem desse pressuposto. Aí nós temos um exemplo de Philon de Alexandria, um judeu que viveu perto da época de Jesus, perto daquela época, e que foi um responsável por aproximar o pensamento grego, principalmente do dualismo platônico, do conteúdo da Torá. A Alexandria era um centro filosófico com muita influência desse pensamento helênico. Lá também tinha uma comunidade judaica muito forte, representada, nessa ocasião, por Philon de Alexandria, será representada pela chamada Septuaginta, que é de lá que vem, essa tradução, e o Philon de Alexandria, influenciado por essa leitura grega, faz a interpretação de dois seres humanos lá no relato de Gênesis. O primeiro ser humano, perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, que é representado em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Um segundo ser humano, já caído, terrestre, pecador, limitado, ambíguo, feito do barro, lá falado em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E é daí que Paulo faz essa simbologia com esses dois, entre aspas, adões, que seriam os dois modelos de seres humanos. E aí faz essa comparação entre um ser humano terrestre, fraco, e um ser humano que é espírito vivificante. E o que ele quer dizer com isso é que, para a fé cristã, Jesus é quem vai nos redimir e nos libertar da incapacidade humana, das limitações humanas, das ambiguidades humanas através da sua salvação. porém, é importante dizer que para a antropologia cristã, que para o pensamento cristológico, desse cristianismo, mesmo inicial, Jesus não é apenas um modelo de um homem perfeito, não. Jesus é um modelo concreto de esvaziamento, porque ele toma a forma de servo. Não é de um ser humano modelar, é de um servo que vem para servir, que vem para lidar com as mazelas, com as ambiguidades, com as limitações dos seres humanos, que se faz carne no sentido mais humano desse termo, que não é uma encarnação de faz de conta, não é uma encarnação diferenciada, é uma encarnação real, ele se torna um ser humano com todas as características humanas, só pode estar em um lugar ao mesmo tempo, tem fome, tem sede, tem necessidade, tem sentimentos, se alegra, sofre, fica feliz, fica triste, precisa de amizade, precisa de relacionamento com Deus, etc. O texto bíblico vai dizer que Jesus encarna e se torna um ser humano idêntico a nós, sujeito às mesmas vicissitudes, sujeito às mesmas mazelas que nós, seres humanos, exceto no pecado. E exceto no pecado, não tem nada a ver com moralismo, com as questões relacionadas apenas à sexualidade, etc. Claro, Jesus, pelos relatos bíblicos, pela história que está no seu entorno, Jesus teve uma vida casta, Jesus teve uma vida o que a gente poderia chamar de celibatária, mas quando o texto fala que ele é exceto no pecado, o resto é igualzinho a nós, o exceto no pecado não é um apelo para esse moralismo como muitos falam hoje interpretando como sendo apenas uma questão de sexualidade. Se você quiser saber mais sobre o que é esse exceto no pecado, escreva aqui embaixo nos comentários que eu gravo um vídeo falando sobre essa questão. Escreva aqui embaixo exceto no pecado que eu vou entender que você deseja um vídeo sobre essa temática. então essa estrutura que Paulo fala em Corinto é específica para Corinto que era um povo que ficava na Grécia e que tem a mentalidade grega de se pensar, de se refletir e por isso o apóstolo Paulo faz essa simbologia entre essas realidades mas sempre apresentando Jesus como um ser humano real, concreto mas que tem origem divina e que vai através da sua graça da sua compaixão e do seu poder poder baseado no amor restaurar os seres humanos das suas limitações e das suas mazelas. É basicamente isso que o apóstolo Paulo quer dizer nessa passagem. se você gostou deixe seu like compartilhe esse conteúdo e é claro inscreva-se no canal quem sabe você não faz teologia com a gente pagando menos de um real por dia é só se tornar membro do Café Completo que você começa agora mesmo. Um abraço e até a próxima.